Olá amigos da Masterfeu, dessa vez eu trouxe pra você essa faca aqui ó, que corta brinquedos de gato, arranhadores de gato A gente vai fazer o teste aqui, não é a máquina apropriada né, a gente tá fazendo o teste no balancinho só pra demonstrar pra você o produto né Na verdade uma máquina de rolo aí, como uma calanda, seria melhor para o tamanho dessa faca Então a pessoa, na verdade aqui só tá cortando uma meia lua ali né, mas a pessoa cortaria a faca toda, passando na máquina E depois ela vai montando, montando as peças, uma em cima da outra né Ela vai colando aqui ó, um papelão no outro né, e fazendo aquele bloco pro arranhador de gato Entendeu? Mas ali sairia a peça inteira, deixa aquela curtida, deixa aquele like, comenta e entra no nosso site